Só pra manter o... Esse é a vontade da... Ah, gente, só deixa eu ver a palavra na minha cabeça. Não dá pra gravar? É melhor pra visualizar. Só que só tem o 3, o outro tá no 1. Então, só deixa eu ver aqui. De atenção, só pra manter a silenção. A palavra não tá olhando na minha cabeça. O que eu meti o pai? Esse cara tá meio molinho. Esse também. Esse também tá meio molinho. Eu já tive umas situações tipo esse daqui, ó. É, que ele fica assim. Aí ele fica assim. Eu tinha um dial. Que era... Era um barulho azul. Ele parecia um carro velho. Se eu girar um barulho, ele falava... Pode levantar? Só tá sombido. É, que ele tá assim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou fechar as alívio. Tem que ser agora. Desses dois gatos, não pode mais. E foi anota. É, não é só. É, não é só. Eu não posso mais. Eu vou fechar, né. E aí, o senhor? 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 O senhor, O senhor? O senhor? Obrigado. 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 Fora de arte. Fora de arte. Um dos. Um dos. Não consegue, mas não tem no preté. Então esse golpe volta para o direito. E esse golpe vaiミ. Obrigado. 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 Eu vou pegar a nave aqui e mostrar para o camarada que quer ver a premiação. Obrigado. 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 Tenhoita. Dois né? Dois. Que bom que sujeu. Obrigado. E... Agora é o Death. Desce. Está bom. Está muito aí né? É. Não conseguiu zerar os dois pontos. Vou testar o Leonardo. Vou testar o Leonardo. E aí, a probabilidade de isso acontecer com nós, vai ser... Valor... E aí, foi azar. E aí, foi azar. É muito bom, mas muita gente não. Não, não. Sem barra, né? Eu tenho que sair barra lá no barco. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, ali, eles foram... Os crimes de jogo naquelas três primeiras rodadas. Não, não. 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 Então, vai conseguir atacar o Debs, e vai atacar ele. É... Precura o quatro. É o quê? Isso. O... Choc, né? Choc, é choc. Choc, é choc. Choc, é choc. Lava a primária. Estou com mira. E... Nossa, velho! Uuuuh! Esquece o quê? Ah, não. É uns três. Esquece. Ah, não. Ok, não ia funcionar. É, é. Uns três. Olha! Olha que você tem a mira. Eu tenho um Fire Control System. Ah, dá pra deixar. Nossa! A mão tá com 1.5 blend. Agora tem dois clíticos e um gate, você tem o foco. Eu vou gastar um foco. Esparta-se tudo. Eu tenho as duas duas. Vou ter mais. Vou pegar o seu conforto. Peraí, que deu. Vou bater com... Eu tenho mais. Eu tenho mais. Ah, eu tenho dois. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Esqueceu. Aí, acabou os estudos dela. Sim, sim. E agora... Choc, eu tenho mais. É, eu tenho mais... Muito bem. Tô, vou bater. 4 dados 3 2 3 Agora o seu segundo ataque 3 3 3 4 4 5 5 5 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 16 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 23 22 Agora então... E aí não estou, mas que lindo. Só ver quantos novidão tá? Aqui é dois, sete. O ponto que não já tem a palavra não é. Se eu ficar no ar prêmio, você tá em brinquedo? Beleza? Rebando, aí já não... Bom, até agora eu vou baixo. É isso aí. Aí você tem uma crítica a quatro nomes... Sete. Obrigado. 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 Não, ela fica parada, mas... Não, ela fica parada... Não, ela fica parada, não é? É. Agora é esse por aqui. Desce. Heavy laser no queima. Assim. 23. Pela pedra. Vou usar o... Vou usar o forte. Isso aqui, como é heavy laser, vira hit, não é? Peraí. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 sete, oito. É, mesmo você defende a cara. É. Então, as cartas... Defendeu, foram três. Um, dois, três. Você pode tirar a sua... Aguja. Vou tirar uma... Uma Takusha. Tem que tirar uma Takusha. Tem que tirar uma Takusha. O que tá tocado ali, tá tocado. Ué, tô muito... Tá aqui, ó. Tem que ser atacado. Mas tem que escolher um... Não, vai sair com um... Não, vai sair com um... Não, vai sair com um tente. Não. Muito obrigado. Não, vai sair com uma Takusha. Eu, cara. Não ela sair com uma Face down e sem ação. Sem ação. É... É... Não第ribility. Obrigado. 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 Muito bom. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Valeu. Muito bom. Não conseguiu gastar tomou. Segura aí. O primeiro. Aí ele não deu nada, ele se mateu nele. Nada. Estou estressando aqui. Não sei se vai ficar sem. Não sei se vai ficar sem. Fiquei em estresse. Só uma metade. ajuda na cultura do seu. Caralho do outro IAC Aí ele anda que ser violento. Marлось. E até daí. Caralho. 7, 4, 3. Ouk. Comentário. E o corpo. Precisa acreditar que ela desse possível. Se vai ficar na80. Obrigado. 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 Não tenho foco, e eu não vou. Não tenho foco, e eu não vou. Seis. E aí, por isso que ele tava tentando chegar rápido pra estressar o bicho pra lá, entendeu? E aí, ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter... E aí, por isso que ele vai ter... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter... E aí, por isso que ele vai ter que fazer... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... E aí, por isso que ele vai ter que fazer o bicho e... Eu não joguei com ele ainda. Eu não joguei com ele. 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 Eu não joguei com ele.